O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe, lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Quando você chegou em mim Estava precisando de amor Cheguei chorando inocente Porque ela me abandonou Você enxugou todo o meu pranto Fez de tudo para mim Agora você diz Preciso ser feliz É hora de dizer adeus Volta pra ela Vou ser feliz Volta pra ela Isso é tudo que eu sempre quis Volta pra ela Sei que vou sofrer Volta pra ela Mas não vai se arrepender Eu te amo Quando você chegou em mim Estava precisando de amor Cheguei chorando inocente Porque ela me abandonou Você enxugou todo o meu pranto Fez de tudo para mim Agora você diz Preciso ser feliz É hora de dizer adeus É hora de dizer adeus Volta pra ela Volta pra ela Volta pra ela Sei que vou sofrer Volta pra ela Mas não vai se arrepender Volta pra ela Vou ser feliz Volta pra ela Isso é tudo que eu sempre quis Volta pra ela Volta pra ela Sei que vou sofrer Volta pra ela Mas não vai se arrepender Queria o prazer do amor Assim desejando estou E só vou sossegar Quando te conquistar Botar todas as cartas Vou na mesa pra decidir Quem sabe lutando eu vou conseguir Sem conseguir Sem conseguir Joguei búzios para tê-la sem favor, sem conseguir Fiz feitiço pra ganhar o teu amor, sem conseguir Tomei banho de arruda pra fluir Do corpo todo mal, sem conseguir Sem conseguir, sem conseguir Joguei búzios para tê-la sem favor, sem conseguir Fiz feitiço pra ganhar o teu amor, sem conseguir Tomei banho de arruda pra fluir Do corpo todo mal, sem conseguir Sem subornar, sem subornar teu coração Com feitiço de paixão Farei tudo pra ganhar tua confiança Com a esperança de aprendiz Juro que vou te fazer feliz Sem subornar, sem subornar teu coração Com feitiço de paixão Farei tudo pra ganhar tua confiança Com a esperança de aprendiz Juro que vou te fazer feliz Queria o prazer do amor Assim desejando estou E só vou sossegar Quando te conquistar Botar todas as cartas Vou na mesa pra decidir Quem sabe lutando eu vou conseguir Sem conseguir Joguei búzios para tê-la sem favor Sem conseguir Fiz feitiço pra ganhar o teu amor Sem conseguir Tomei banho de arruda pra fluir Do corpo todo mal, sem conseguir Sem subornar Sem subornar teu coração Com feitiço de paixão Farei tudo pra ganhar tua confiança Com a esperança de aprendiz Com a esperança de aprendiz Juro que vou te fazer feliz Sem subornar, sem subornar teu coração Com feitiço de paixão Farei tudo pra ganhar tua confiança Com a esperança de aprendiz Juro que vou te fazer feliz 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 Lua vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o meu pior castigo Vá dizer Que se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos que a felicidade Viver sem ela é o meu pior castigo Vá dizer Vá dizer E se ela for eu vou sentir saudades E se ela for eu vou sentir saudades E saudades Os velhos beijos que a felicidade Vendava em nossos pensamentos Lua Lua vai dizer Que a minha paz depende da vontade E da vontade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos Lua 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 vai iluminar os pensamentos Lua vai iluminar os pensamentos dela Lua vai iluminar os pensamentos 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 Ela vai dizer que ela se lembra a minha felicidade Que mostro igual não a belacidade Mande um recado a minha mala lua Lua vai, lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela, fala pra ela que sem ela eu não vivo E ver se ela é meu pior castigo Vai dizer, vai dizer Se ela for eu vou sentir saudade Os grandes tempos que a felicidade Vem dar bem nossos pensamentos Lua vai, lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela, fala pra ela que sem ela eu não vivo E ver se ela é meu pior castigo Vai dizer, vai Vai dizer Se ela for eu vou sentir saudade Os grandes tempos que a felicidade Vem dar bem nossos pensamentos dela Vem dar bem nossos pensamentos dela Vem dar bem nossos pensamentos dela Você está aí sozinha, eu também estou sozinha, então vamos juntar Quem sabe entre um sorriso e outro a gente se afiniza e comece a gostar Você está muito carente e já não aguenta tanta solidão Eu preciso carregar a pilha do meu coração Nós dois não temos rabo preso, você não me cobra nada, eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo, mas não precisamos sorrir sem querer Tô vindo de um amor doente, cheio de ciúme e lamentação Eu preciso carregar a pilha do meu coração Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre Que venha abençoado por Deus, que seja diferente Que tenha alegria, que ponha fogo em mim Quem é que não quer o amor assim? Seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre Que venha abençoado por Deus, que seja diferente Que tenha alegria, que ponha fogo em mim Quem é que não quer o amor assim? Nós dois não temos rabo preso, você não me cobra nada, eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo, nós não precisamos sorrir sem querer Tô vindo de um amor doente, cheio de ciúme e lamentação Eu preciso carregar a filha do meu coração Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre Que venha abençoado por Deus, que seja diferente Que tenha alegria, que tenha alegria Que tenha alegria, que ponha fogo em mim Quem é que não quer o amor assim? Seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre Que venha abençoado por Deus, que venha abençoado por Deus, que seja diferente Que tenha alegria, que ponha fogo em mim Que tenha alegria, que ponha fogo em mim Quem é que não quer o amor assim? Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre Que venha abençoado por Deus, que seja diferente Que tenha alegria, que ponha fogo em mim Quem é que não quer o amor assim? Toda vez que eu vejo você Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto de estilo é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Sorria que o nosso amor tá gravando Não quero ver você tão triste assim Não quero ver você tão triste assim Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente, diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente, tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixo logo ser seu namorado O resto o destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o prazer já vem vindo Toda dendosa, menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer Não quer, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de mania Toda dendosa, menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer Não quer, não quer Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Eu fico sem saber o que quer de mim, domina o meu coração Nada se compara ao nosso amor É loucura que paira no ar, arde mais que o fogo da paixão E a gente se entrega, se deita, se ama Nos envolve um prazer tão gostoso Nem um de nós nega fogo, não Tudo acontece nesse amor A malícia que nasce do olhar Tudo incendeia com calor Do meu corpo Que em chamas encontra o teu corpo E fazemos de um jeito tão louco Amor, me beijar Amor Amor Vem mais uma vez me amar Vem ficar perto de mim Teu amor me faz feliz Vem me fazer viajar E entrar em trânsito frenesi Nem mesmo toda a água do mar Vai ser bastante pra apagar Esse vulcão que está em ti Provoca erupção em mim Vem ficar perto de mim Teu amor me faz feliz Vem me fazer viajar E entrar em trânsito frenesi Nem mesmo toda a água do mar Vai ser bastante pra apagar Esse vulcão que está em ti Provoca erupção em mim Nada se compara ao nosso amor Pela loucura que vai no ar Há demais que o pulo da paixão E a gente se entrega, se deita, se ama Nos envolve um prazer tão gostoso Nem o de nós nega fogo, não Tudo acontece nesse amor Na malícia que nasce do olhar Tudo incendeia com calor Do meu corpo Que em chamas encontra o teu corpo E fazemos de um jeito tão louco Amor, me beijar Amor, vem mais uma vez me amar Vem ficar perto de mim Teu amor me faz feliz Vem me fazer viajar E entrar em trânsito frenesi Nem mesmo toda a água do mar Vai ser bastante pra apagar Esse vulcão que está em ti Esse vulcão que está em ti Provoca erupção em mim Vem ficar perto de mim Teu amor me faz feliz Vem me fazer viajar E entrar em trânsito frenesi Nem mesmo toda a água do mar Vai ser bastante pra apagar Esse vulcão que está em ti Provoca erupção em mim Vem me fazer viajar Vem me fazer viajar Vem me fazer viajar O que é que você foi fazer comigo? O que é que você foi fazer comigo? Me fez provar o meu Depois tirou Eu tento esquecer Mas não consigo Penso o dia inteiro nesse amor Na hora que eu acordo Eu te desejo Na hora do almoço Eu penso em ti A noite eu sinto falta do teu beijo Mas quando chega a hora de dormir Saudade vem E deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira Eu vou te amar Saudade vem E deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira Eu vou te amar Já tentei ficar com outra pessoa Mas não deu Sei lá Falta sempre alguma coisa boa Pra me conquistar É que eu comparo cada beijo Com os beijos que você me deu Não dá pra sentir Não dá pra sentir outro desejo Pois meu coração ainda é seu Saudade vem E deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira Eu vou te amar Saudade vem E deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira Eu vou te amar Já tentei ficar com outra pessoa Mas não deu Sei lá Falta sempre Falta sempre alguma coisa boa Pra me conquistar É que eu comparo cada beijo Com os beijos que você me deu Não dá pra sentir outro desejo Pois meu coração ainda é seu Saudade vem Saudade vem E deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira Eu vou te amar Saudade vem E deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira Eu vou te amar Saudade vem Saudade vem E deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira Eu vou te amar Saudade vem E deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira Eu vou te amar E deita do meu lado em teu lugar Eu vou te amar Tô fazendo amor Com outra pessoa Eu vou te amar Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que o corpo faz O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouquecer Vou falar Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou O ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se perde Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou O ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Eu amo Eu amo sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo É você que eu amo É você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Eu nem sei como te dizer Eu nem sei como te dizer Pra não chorar Pra não chorar Pra não sofrer Melhor não amar Mais fácil em mim E era assim A minha lei Até você chegar pra mim Desculpe o que eu não fiz Desculpe o que falei Nunca deixei ninguém Entrar na minha vida Desculpe agir assim Desculpe nunca amei Eu nunca amei Pois nunca reencontrei Alguém como você Eu nunca amei Por que ninguém fez Minha força estremecer Eu nunca amei Por que ninguém me fez Cantar sair de mim Eu nunca amei Por ser você O meu princípio Meu e fim Iê, ie, ie Iê, ie, ie Iê, ie Iê, ie Iê, ie, ie Iê, ie, ie Iê, ie, ie É Pra não chorar Pra não sofrer Melhor não amar Mas fácil em mim E era assim A minha lei GRuf sem chegar Desculpe o que eu não fiz Desculpe o que falei Nunca deixei ninguém Entra na minha vida, desculpe agir assim, desculpe nunca mei Eu nunca mei, pois nunca encontrei alguém como você Eu nunca mei, porque ninguém fez minha força estremecer Eu nunca mei, porque ninguém me fez me sentar, sair de mim Eu nunca mei, você, você, o meu princípio, o meu enfim Eu nunca mei, porque ninguém me fez minha força estremecer Eu nunca mei, eu nunca mei Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim, o coração apaixonado por você Como é que você depois liga, pra dizer que está arrependida E foi embora, mas que vai voltar, perdido pro meu coração o seu lugar Ah, que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais, seria seu Você se foi embora, sem dizer pelo menos adeus Você se foi, nem quis saber se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor Eu achei um cobertor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim, o coração apaixonado por você Como é que você depois liga, pra dizer que está arrependida E foi embora, sem dizer pelo menos adeus E foi embora, mas que vai voltar, perdido pro meu coração o seu lugar Ah, que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais, seria seu Você se foi, nem quis saber se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor Eu achei um cobertor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor 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 Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu achei um cobertor Eu achei um cobertor Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Um, dois, um, dois, três, e... Um beijo durante aquele amor Meu coração Meu coração estava lá Na verdade esse passado Nunca vai me libertar Muita gente não se envolve Só por medo de sofrer Mas o caso desse acaso Só quem vive pra entender Entender o que é o amor Eu não sei lhe explicar Quando você me beija Você me beija Você me beija Você me beija Ai que delícia A noite a nossa estrela faz Você brilhar Em todas as avenidas Vou te encontrar Uma história de um pobre A princesa Mas eu quero que seja Eu quero que seja Nossos sonhos de amor Nossos gestos de amor Que me balançam e me disseram Sempre, sempre mais Quando você me beija Você me beija Quando você me beija Você me beija A noite a nossa estrela Faz você brilhar Em todas as avenidas Vou te encontrar Uma história de um pobre A princesa Mas eu quero que seja Eu quero que seja Nossos sonhos de amor Que me balançam e me disseram Sempre, sempre mais Quando você me beija Você me beija Você me beija Nosso sonho Nosso sonho de amor Nossos gestos de amor Que me balançam e me despertam Sempre, sempre mais Quando você me beija Você me beija Quando você me beija Você me beija Meu Deus do céu Meu Pai Foi sem querer Que derramei toda emoção Tum-dererê Que cerquei Seu coração Tum-dererê Me machuquei Te feri Não entendi Tum-dererê Como dói A solidão Não, 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 não Agora estou sozinha Precisando de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida Está difícil sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar Hoje eu estou Arrependida Do que fiz Tum-dererê Venho te Pedir perdão Perdoa a paixão Ai, meu coração Tão solitário Sem você Tum-dererê Estardente de paixão Não, 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 não Agora estou sozinha Precisando de você Oh, de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida Está difícil sem você Oh, de você E você não está por perto Pra poder me ajudar Oh, de você Agora estou sozinha Agora estou sozinha Precisando de você Oh, de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida Está difícil sem você Oh, de você E você não está por perto Pra poder me ajudar Oh, de você Oh, de você E você não está por perto Pra poder me ajudar E você não está por perto Pra poder me ajudar Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar Não vai E se eu disse pra te convencer Que eu negava em te perder Que eu queria tudo terminar Na primeira noite nem liguei Deu até vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar No fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite não sei o que fazer Não sei o que fazer Estou de momento Sem nada depois E um sentimento Me faz entender Que o amor da noite é o fruto De nós dois No fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Que eu digo não, mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar E sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite não sei o que fazer Sou de momento sem nada depois E um sentimento me faz entender Da primeira vez que o meu olhar achou o seu Ganhei o meu sonho Uma luz divina Uma luz divina então reacendeu E fim daquele mundo tão tristonho Eu vivi a sofrer Quem me vê já não diz Quem me viu só me vê feliz Te ver feliz Uma outra vez eu pude ouvir a sua voz E um beijo de lembrança Vejo o céu abenço Vejo o céu abençoar e até orar por nós Vejo o céu abençoar e até orar por nós Trazendo mais certeza e esperança Quem me via sofrer Quem me via sofrer Já me vê e não diz Quem me viu só me vê feliz Te ver feliz é o que me faz viver Te querer pra sempre, sempre te querer Noite ou madrugada Rua ou estrada Onde for Meu pensamento Como o vento vai correndo te buscar Tarde ou alvorada No quarto ou na sacada Onde for Eu tenho amor pra dar A primeira vez que o meu olhar achou o seu Ganhei um lindo sonho Uma luz infinita em mim também acendeu E fiz daquele mundo tão tristonho Eu vivi a sofrer Quem me vê já não diz Quem me viu só me vê feliz Uma outra vez eu pude ouvir a sua voz E um beijo de lembrança Fez o céu abençoar e até orar por nós Trazendo mais certeza e esperança Quem me via sofrer Já me vê e não diz Quem me viu só me vê feliz Te ver feliz Te ver feliz é o que me faz viver Te querer pra sempre, sempre te querer Noite ou madrugada Rua ou estrada Onde for Meu pensamento Como o vento vai correndo te buscar Tarde ou alvorada No quarto ou na sacada Onde for Eu tenho amor pra dar Tarde ou alvorada No quarto ou na sacada Onde for Eu tenho amor pra dar Além do vão Lá 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 la lá lá iá Lá 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 iá La lá 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 iá Eu vivi a sofrer, quem me vê já não diz Quem me viu só me vê feliz Uma outra vez eu pude ouvir a sua voz Sei que você não acredita em mim Mas eu te amo, ainda te amo Meia noite e pouco eu tô aqui Me preocupando se alguém tá cuidando de você Tenho certeza que tá dando conta De todas as contas, segurando as pontas Eu sinto tanta falta dessa força Só você tem, só você tem Quanto exagerado e um pouco bobo É que a gente sempre se deu bem Todo amor do mundo ainda é pouco Mas eu não te quero de refém Te quero linda, leve e solta 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 Sei que você não acredita em mim Mas eu te amo, ainda te amo Meia noite e pouco eu tô aqui Me preocupando se alguém tá cuidando de você Tenho certeza que tá dando conta De todas as contas, segurando as pontas Eu sinto tanta falta dessa força Só você tem, só você tem Só você tem Quanto exagerado e um pouco bobo É que a gente sempre se deu bem Todo amor do mundo ainda é pouco Mas eu não te quero de refém Te quero linda, leve e solta 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sem lhe conhecer Senti uma vontade louca de querer você Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão Tem jeito não Olha pra mim Faz tempo que meu coração não bate assim Sem lhe conhecer Senti uma vontade louca de querer você Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão Tem jeito não Olha pra mim Pro seu adormecer Seria bom demais E bem me faz E bem me faz Que meu coração não bate assim Não faz assim E bem me faz Você não faz assim E me diz Você Você Música 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 Amor de verdade Música Mal acostumado Com o seu amor Então Amor de verdade Amor de verdade Então Amor de verdade Amor de verdade Amor de verdade Fluid Amor de verdade Amor de verdade Você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole se não vou ser crel Me ganha na manha e papal, leva meu coração Você é um eba no lábio estivel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão Será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem minhas dois salas Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo refeito Meu beijo retorca o batom A sensualidade da raça é um dom É você meu eba, não é tudo de bom É, você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole se não vou ser réu Me ganha na mãe e babau, leva meu coração É, você é um eba no lábio de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado, sabor de pecado Menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem mestre sala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo efeito Meu beijo, retoco o batom A sensualidade da raça é um dom É você, meu eba, não é tudo de bom Ah, moleque Moleque levado, sabor de pecado Menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem mestre sala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo efeito Meu beijo, retoco o batom A sensualidade da raça é um dom É você, meu eba, não é tudo de bom É você, meu eba, não é tudo de bom É você, meu eba, não é tudo de bom É você, meu eba, não é tudo de bom Não vê, não é tudo de bom Não vê, não vê que eu te amo Que estou carente e precisando de você Você, meu eba, não é tudo de bom Me faz sentir culpada E dos seus erros E dos seus erros Você nem quer saber Parece que nesse amor Quem ama Sempre sou eu Pra você, meu eba, não é tudo de bom Pra você tanto faz Me entrego demais Você nem liga E nesse jogo do amor Quem perde Sempre sou eu Pra você tanto faz Me entrego demais Você nem liga É Mais uma vez estou voltando Por causa de você Por causa de você Não vê Não vê que eu te amo Que eu também estou precisando Que eu também estou precisando De você Me faz sentir culpado Os meus acertos Você nem quer saber Parece que nesse amor Quem erra Sempre sou eu Que pra mim tanto faz Você se entrega demais E eu nem ligo Você não vê que nesse amor Quem paga Sempre sou eu Você me culpa demais Eu sofro demais Pois eu Me ligo Parece que nesse amor Quem ama Sempre sou eu Pra você tanto faz Me entrego demais Você nem liga E nesse jogo do amor Quem perde Sempre sou eu Pra você tanto faz Me entrego demais Me entrego demais Você nem liga Parece que nesse amor Quem ama Quem ama Sempre sou eu Sempre sou eu Pra você tanto faz Me entrego demais Passando pra dizer como eu te amo Só pra dizer como eu te quero bem Não sei viver Não sei viver mais sem o seu carinho Eu fico triste se você não vem Pra falar de amor De como é importante ainda estar aqui Minha felicidade Minha felicidade é ver você sorrir Minha felicidade é ver você sorrir Ai ai meu Deus do céu Como é que eu vou fazer Se você brigar à toa Só dói E uma palavra destrói Tudo aquilo que sonhamos Pra nós dois Eu vou falar Eu vou falar besteira Baixinho no ouvido Te dar mais mil razões Pra não me escutar Já já são onze e vinte Eu já tô saindo Mas não vou ser feliz Se eu não te levar, solta a voz! Ai, ai, ai... Passando pra dizer como eu te amo Só pra dizer como eu te quero bem Não sei viver mais sem o seu carinho Eu fico triste se você não vem Porque brigar à toa só dói E uma palavra destrói E tudo aquilo que sonhamos pra nós dois Eu vou falar mistura baixinho no ouvido Te dar mais mil razões pra não te escutar Já são onze e vinte e eu já tô saindo Mas não vou ser feliz se eu não te levar Eu vou falar besteira baixinho no ouvido Te dar mais mil razões pra não me escutar Já são onze e vinte e eu já tô saindo Mas não vou ser feliz se eu não te levar Ai, 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 ai Passando pra dizer como eu te amo Só pra dizer como eu te quero bem Também Chama, jeito moleque, onze e vinte Não, 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 não A qual se perdeu na vida, tão decidida, querendo se encontrar, sem ninguém pra acreditar. Ei mulher, no início foi teu lábio humano, fui aos poucos me entregando, me apaixonando, então foi pra valer, que eu te fiz meu bem querer. Mas, de repente eu vi, que sua palavra, sentimentos, não te faziam mais feliz, seu sorriso se escondeu, teu olhar entristeceu, e eu me neguei, foi onde errei. É, não deixe que conheceu, alguém que teve alguma sorte, há mais na vida do que eu. Seu sorriso então voltou, seu olhar então brilhou, sem hesitar, me abandonou. Quem te viu na madrugada, perdida, tanto origem a uma virada, em sua vida, pra você o amor é dado, foi tão fingida, oportunista. Se algum dia eu te encontrar, por aí, não sei bem se vou chorar, se vou sorrir, mas ao ver que se você, 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 você. Quem te viu na madrugada, perdida, tanto origem a uma virada, em sua vida, pra você o amor é dado, foi tão fingida, oportunista. Se algum dia eu te encontrar, por aí, não sei bem se vou chorar, se vou sorrir, mas ao ver que se manter, longe dos programas, ficaria infeliz. Que mulher, que mulher, ficaria infeliz. Que mulher, 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 que mulher Teu cheiro ainda está em mim E o que fazer então Pra suportar essa vontade Sofre o meu coração Volta pra mim Teu corpo clama por você Meu amor Não consegui dormir direito Por favor Diz que vai voltar pra mim Telefona E se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Meu amor Não consegui dormir direito Por favor Diz que vai voltar pra mim Telefona Sem esse amor Sem esse amor na minha vida Não dá pra te esquecer Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Meu corpo clama por você Seu amor Seu amor Consigui dormir direito Por favor Diz que vai voltar pra mim Telefona Que se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor De amor De amor Meu amor Seu amor Sempre alguém me desperta Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Porque te amo Eu sei que estou agindo errado Mas acontece sem querer Eu deito com você Eu deito com alguém do meu lado Mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo E às vezes eu te chamo em silêncio É o amor Dentro de mim eu sei Maior que um furacão Mais forte do que imaginei É você É você Que domina sem saber Meu desejo Meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for você Não existe mais ninguém Eu me entrego Eu sou o refém Eu estou a seu dispor Seja onde for É você Que domina sem saber Eu desejo Meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for Você Não existe mais ninguém Eu me entrego Eu sou o refém Eu estou a seu dispor Sempre alguém me desperta Se me desejo Mas você É minha paixão Porque eu te amo Eu sei que estou agindo errado Mas acontece sem querer Eu deito com alguém do meu lado Mas o meu corpo quer você Na hora do prazer Eu te chamo Mil vezes eu te chamo Em silêncio É o amor Dentro de mim Eu sei Maior que um furacão Mais forte do que imaginei É você É você Que domina sem saber Eu desejo Meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for É você Não existe mais ninguém Eu me entrego Eu sou o refém Eu estou a seu dispor Seja onde for É você Não existe mais ninguém Eu me entrego Eu sou o refém Eu estou a seu dispor Seja onde for É você Domina sem saber O desejo Meu prazer Vem Seja onde for Vem 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 Sérgio Vem pra me ver feliz Joga fora essa dor Esse nego te ama Vem pra perto de mim Qualquer coisa me chama Tá difícil esconder Que já sou parte de você Sei, é uma doce amizade Mas me ajude a entender Se o que sinto é verdade Tenta me convencer Que não sente saudade De plantar meu prazer E provar minha boca Pagar pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber? Santo, secreto, sagrado, amor Pagar pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber? Santo, secreto, sagrado, amor Vem mais, vem, vem Vem, vem pra me ver feliz Vem mais, vem Vem, vem pra me ver feliz Esse nego te ama, vem pra perto de mim Qualquer coisa me chama, tá difícil esconder Que já sou parte de você Sei, é uma doce amizade, mas me ajuda a entender Se o que sinto é verdade, tenta me convencer Que não sente saudade, de plantar meu prazer E provar minha boca, pagar pra ver Dizem que os dedos sentem sabor, quem mais saber? Santo, secreto, sagrado amor, pagar pra ver Dizem que os dedos sentem sabor, quem mais saber? Santo, secreto, sagrado amor, pagar pra ver Dizem que os dedos sentem sabor, quem mais saber? Santo, secreto, sagrado amor, pagar pra ver Dizem que os dedos sentem sabor, quem mais saber? Sabes, decretos, sagrado amor Pagado a Deus Para de tanta bobagem só pra me esquecer Seus olhos dizem várias coisas que você não vê Não, não dá pra entender Quanta vaidade há em você O orgulho mata o sonho que nos faz viver Hoje acordei tão cedo pensando em você E saí aquelas velhas trajes pra te convencer Não, não dá pra entender Você vende mesmo pra você O orgulho mata o sonho que nos faz viver Eu olho pra você Você não me quer mais Eu pego em suas mãos Você não quer tentar Tentar recomeçar Tentar do abraço e do primeiro bem Essa é a rapaziada Vamos lá Você não quer mais 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 Para de tanta bobagem só pra me esquecer Seus olhos dizem várias coisas que você não vê Não, não dá pra entender Quanta maidade há em você O orgulho mata o sonho que nos faz viver Hoje acordei tão cedo pensando em você E saí em aquelas velhas frases pra te convencer Não, não dá pra entender Você mente mesmo pra você O orgulho mata o sonho que nos faz viver Glória pra você, você não me quer mais Eu pego em suas mãos, você não quer tentar Tentar ver como é só tu abraço E do primeiro beijo Chacuzinha, chacuzinha lá, não vou desistir Nem desanimar Gente Sei que a vida passa Se a gente para de lutar Não, não Não vou desistir Nem desanimar Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente para de lutar Camilhoso Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente para de lutar Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente para de lutar Não, não vou desistir Não, não vou desistir Não, não vou desistir Não, não vou desistir Nem desanimar Não, não vou desistir 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 Nem desanimar 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 Quero ter você, custe o que custar Pela vida inteira, sonho com você, dona do meu lar Minha companheira, vou te prometer Posso até jurar, na felicidade Você vai viver, você vai gozar Meu amor de verdade E as estrelas lá do céu, eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar, e pra nossa união Eternizar Peço ao pai em oração, abençoar E as estrelas lá do céu Eu vou buscar, que a gente for sabor de mel Eu vou te dar, e pra nossa união Eternizar Peço ao pai em oração, abençoar Eu quero ter você, custe o que custar Pela vida inteira, sonho com você Dona do meu lar, minha companheira Vou te prometer Posso até jurar, na felicidade Você vai viver, você vai gozar Meu amor de verdade E as estrelas lá do céu, eu vou buscar Beijos com sabor de mel Beijos com sabor de mel Eu vou te dar, e pra nossa união Eternizar Eternizar Peço ao pai em oração, abençoar Eternizar Eu, eu vou buscar, beijos com sabor de mel Eu vou vir pra nossa união, eternizar Peço amor e oração, abençoar Quero ter você Só faltava você Pra completar a minha vida, pra mudar meu mundo Me fez renascer Tocando lá no fundo Foi fazendo a festa No meu coração Enfim você chegou Só faltava você Pra despertar os meus desejos, acender meus sonhos Como é bom sentir Teus olhos nos meus olhos Só muito eu não sentia Tanta emoção Só faltava você Enfim você chegou Venho repentinamente O amor é mesmo assim Simplesmente acontece Pega a gente Enlouquece Quando vi Já estava em mim No começo eu tive medo Mas depois eu relaxei Vi que era de verdade Me entreguei completamente Nos seus braços Me encontrei Tá na minha pele Tá no coração Tá na luz do meu olhar Esse amor intenso Esse amor bonito Veio pra ficar Veio pra ficar Tava o meu sorriso Em cada emoção Em cada passo que eu andar Esse amor ardente Veio loucamente Pra me completar Só faltava você Trazendo o sol Pra iluminar De vez o meu caminho O meu coração Que andava tão sozinho Hoje está feliz Como faz bem o amor Só faltava você Enfim você chegou Tá na minha pele Tá no coração Tá na luz do meu olhar Esse amor intenso Esse amor bonito Veio pra ficar Tá no meu sorriso Em cada emoção Em cada passo que eu andar Esse amor ardente Veio loucamente Pra me completar Tá na minha pele Tá no coração Tá na luz do meu olhar Esse amor intenso Esse amor bonito Veio pra ficar Tá no meu sorriso Em cada emoção Em cada passo que eu andar Esse amor ardente Veio loucamente Pra me completar Tá na minha pele Tá no coração Tá na luz do meu olhar Tá na luz do meu olhar Tchau Tchau O que é isso?